Fala galera, beleza? Eu sou o Chiquinho da Night Racers, esse é o canal Garage NR Sejam todos muito bem-vindos Hoje estamos aqui naquele rolete sempre Dá uma volta nos boxes aqui do Speedway, a última racha do ano Aceite só as viaturas Gente, eu vou vim até aqui E vou dar uma andada na fila de alinhamento Não vou poder falar muito porque vai ter que ficar música nas partes aí Porque infelizmente Tem som hoje no autódromo Tudo bom? Tá cheio, como é o último racha do ano Ó, sem querer Golzinho da Evolution aí Pessoal lá de Florianópolis, gente, vina pra caramba Pessoal lá de Florianópolis, gente, vina pra caramba Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o que foi o Uno Aí um bom metal A CIDADE NO BRASIL 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 Deu o Corsinha tirado, hein? Aí vem o Cadete Turbo, bem legal E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Este é vétil no bagulho Tem o lado da garagem 19 Feito pela cadeia pela porta Pessoal da Evolution Tem gente boa de Florianópolis Curto as redes sociais deles Evolution HD Performance Olha isso ai galera Ateceu Ateceu Próxima T角 decree Ateceu Maria Ateceu Aqu grooming Fim A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse áudio aí é uma mina que tá andando aí, tá aprendendo a andar Mas essa sexta é para isso né galera E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.